Música Pronto, isto é um picante que é feito do Sr. Afonso, aqui o pai do Brangada. E o que é que o Sr. Afonso faz da vida? O Sr. Afonso é proprietário de um estabelecimento de restauração móvel. Móvel, mas está fixo. Está fixo. Mas o estabelecimento é móvel, sim. Só que... Está fixo. Mas pode se mexer. Pode se mexer. Só que é proibido. Mas pode se mexer. Pá, o gajo tem uma relota ali na... Como é que é? Na Zona Estrada de Fran. É o Cachorrão. Que é o Cachorrão. O nome da relota, meu pai, é Afonso. Bem, isto é uma da fixe. Porque eu já comi uma massa de carne picada com isto aqui em Casa de Brangada. E nós vamos ir breve fazer um vídeo sobre isso. Para me convidar para vir comer a Casa de Brangada. Para pintar a Casa de Alenha à pistola. O picante a mim não faz isso. É muito mais frequente ficar com o preso dos intestinos. Por exemplo, ontem fui comer o aran. Foi brutal. E eu encher aqui aquela precaria com o picante dele também é muito fixe. E... Ainda não fui à Casa de Brangada. Já fiz à Casa de Brangada. Já sabes que agita melhor se não vai ser só a coisa e tal. Tem que sair mesmo... Marco... Ai, Jesus. Atenção. Isto é... Falas do lado do lado. Não é preciso. O Marco é preciso. Eu vou-vos contar aqui no episódio. O meu dedo já tem um bocado. Não queres lamber? Ui. É um episódio. Está bom, obrigado. É coisa para... Isto está a ser mesmo. Jesus. Só para que percebam... Não é só o manho para ver isso. Isto só para que percebam... O que está a aparecer aqui na imagem... Era filmar aí, faz favor. O que está a aparecer na imagem é suficiente para dois quilos de carne picada. E para ficar... Estás a brincar? Não estou. Isto é uma... Isto é uma filha de sorpresa. Está bem. Então vá. Então vá. Muito... Eu vou te querer. É pouco, mas... Mas... Mas para que vem de gestão? Ai... Vamos lá. Isto... Isto já não foi... Parece que é para o cairinho, mas anda lá. Anda lá. Anda lá. Va. Venha cá. Deixa eu te tender. É que vaiBIÉ. Deixa eu te tender. Deve agarrar a cola. Olha que é as mesmas daqui. Daqui. Vai. O que faz-te melhor. O filho da puta... Era isso. Era aí. Mas daí... Então... Esta merda tem muito isso, que eu não sei. Não sei. Eu não sei se tem diabo. Aguarde, entende-te. É super... Mas esta merda tem um ativador, porque quando um gajo vai dizer a palavra suportável... E ele dá-lhe com aquele queque. É a tua vez, Maco. É a tua vez, Maco. Não, eu queria dizer que é a tua vez, Maco. Isto tem bué água a dentro, meu. Ei, isto tem bué água a dentro. Não tem nada. Pergunta ao teu pai se não tem. Ei, a sério? Vocês metem-me em cada merda. Anda, Maco. Anda lá. Eu molho. Anda lá. Você vai achar que é a nossa esposa. Eu só meto um bocadinho. Eu vou meter um bocadinho. Olha, está bom? Não, mas anda lá. Não, isso não tem nada. Ah, marca-me lá. Só uma polónia não marca gols e o gajo é a pessoa na polónia. Está bom. Para mim está, é bué. Não cheira água a dentro. Bela-se não sabe água a dentro. Nunca vi água a dentro. Eu também não. Para quem sabe a gasolina, para ele é igual. Marcos, isso não foi nada, meu. E se não está a bater... Não, esse não contou. Se não está a bater é porque não... Marcos, tens de mandar outro. E tem de ser o melhor. Não, nem penso. Isto está a me arder agora um bocado, mas... O que é que foi, Marcos? É mesmo bom. Agora é um bocado. Agora é um bocado. Ai, agora é um bocado. Ai, é féril. Agora é um bocado. Vai-te lá a foder com isso. Oi. Apá, o jogo tinha sido... Pronto, a próxima edição dos... Isso é boé picante, moço. E eu só meti um bocadinho... É foderado. É foderado. É foderado. É foderado. Tá bom? Eu só meti um bocadinho e estou aqui a fazer... Ih, olá! Vem ali a verda. Verda aí, verda. Como é, filho? E ele sabe... Quantos é que foder? Quantos é que comemos? Vai para o caralho, meu. Quantos é que... Tu não molhas mais? Não. Olha, agora estou a comer muitos picantes. Ui, vai-te foder. E nem sabe a nada. Ui, o meu vai-te se foda, amor. O que é isto? O meu... O meu conselho... O meu conselho... Para quem está a comer Doritos Roulette... É que... Se querem uma boa experiência... Liga-me para o brigadeiro. Eu vou pôr o número dele depois no... Exato. Ele fornece-nos isto porque é a única maneira de pôr isto picante. Porque isto é insosso. Bem, nós vamos finalizar... Eu tenho aqui um abre cápsulas aberto. Nós vamos finalizar a nossa... Pronto, já vai logo. Desvirtuou-se um bocadinho porque, efetivamente, o produto para o nosso experimentador hoje era cocó. Era cocó. Mas nós vamos na próxima aula... Na próxima aula? Na próxima aula vamos... Eu queria no início que nós falássemos um bocadinho mais... Das nossas vidas. E agora que as nossas vidas já estão apimentadas. Apá... Agora vai aparecer... Só para terem uma ideia... Isto foi um momento alto da minha. Vem aparecer o braço da minha esposa. Obrigado. É o braço mais lindo que já vi. Presente para o... Vai para a cozinha. Para que ele não se lava sozinho. Bem... Próxima aula nós vamos fazer os cogumelos e provavelmente com este tomelho. Sim. Mas vamos então... Vamos então, pronto. Para a redenção. Porque fui eu com mulher do Bragada e ele bufou aqui. Mas... De forma junta que se não entenda que é exagerado... Não come na mesma que se fode. Queres muito ou queres? Queres um grande ou um bocadinho? É melhor... É igual. Não... Isso não abafa nada. Dá-lhe um laranja. Completamente ensopado. Oh moço, isso desfota. Tens que mostrar daqui. Mas ele larga... Ai... Ai... Não és homem ainda a passar ali os dedos e tu... Lando deles. Ei... Isso é para matar... Não, mas... Isso é para matar... Será que vocês já ficam nisto? Ai... Se tem para verem o tipo de pessoas com que eu me dou... Falta em casa... Não é mais disto. Ai, tu voltei. Pois tá. Tenho a certeza absoluta que se meu pai algum dia visto este vídeo ia ficar boas orgulhas de mim. Tenho a certeza absoluta. Oh Bragada, isto vai-te cagar a... É, larga aí. Cala-se e vai comer os baios. Portanto, pá, vejam isto. Vejam o vídeo. O vídeo é altamente, mano. O vídeo vai ficar altamente. É o Bruno para editar. Pá, o Bruno é meu estagiário altamente. Que foi ele que fez o genérico de altamente. Pá, tudo o meu blog altamente. Pronto. Tens nos meus dedos, no fim. Na próxima edição, que há de ser tipo... Quando me der... Na telha. Pá, vocês vejam. Subscrevam o canal na boa. O que o chefe amanhã vai fazer um vídeo altamente sobre molho picado. Pá... Até à próxima edição aos senhores. Tchau. Olha só. Caralho, este gajo só comeu um pequenito. Pois só. Não, ele tem que pôr num convite. Pronto. Não, não, não. Eu vou comer este. E ele, se for homem, vai comer mais. Portanto. Pois. Eu ia fazer outra piada religiosa. Mas não bom. Obrigado, olha. Os dedos estão todos. Aguenta. 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 Aí estás maluco. Isto está pior que o dedo. Vai-te lá a foder. Já escorri. Abra um pouquinho. Mas há alguma coisa... Está quieto. Está quieto. Está quieto. Há alguma coisa na vida melhor do que sentir a linguardeira? Olha lá. Um gajo só sente que está vivo. Quando sente a linguardeira, eu estou só a mexer a língua. Para ver se aliviar. Se eu a parar. Olha, para aí. Anda lá. Tu agora estás ótimo para ilamber um... Um bugrelo. Um grelo. Ou um pênis. Isto vai ser evitado. É muito tempo é da poucas visualizações de crianças bolsacais. Isto é um bloco que as crianças veem. Exato. Eu não percebo porquê. As crianças agora são tão evoluídas. Olha lá. Aliás, nós agora só podemos falar com eles até os 3 anos de idade. Isto é o momento... É o momento boi. Eu já estou... Olha lá, come isso. Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais tempo termas a comer... Pior. Nossa. Viste-me ter-se boias, moço. Olha lá, pá. Bem bem a consideração que eu tenho por ti. Me tenho nestas merdas. Estes recadias de te borrar. Isto não pode ser assim. Isto tem que ficar lá fermentando. Não, fica lá fermentando. Não engolas ainda. Fermenta. A pasta... Está quieto. Sem água. Não. Isto tem que ser... Não é que os meninos não fazem nada. Pois não. Daqui a pouco eu quero ferver. Vem aí. Se as câmeras valessem alguma coisa, eu estou a alergar uma gota de suor aqui deste lado. O resto que tenho ainda de cabelo está a chorar. E está a chorar porquê? Porque quer mais. Quer mais. O meu cabelo quer mais. Filho da punta. Como se diz as neiras? Que bom pai que fez essa merda? As minhas catequistas bombeir isto. Olha então, Marco. Se tiveres que vomitar também é na boa. Ui, vomitar. Apá, agora... Olha, 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 olha. Havia um sítio no Furadouro que era o Local 6. Conhece o Local 6? Tu conheces o Local 6, tu? O Local 6 fazia uns shots com tabasco. O Local 6 fazia uns shots com tabasco, meu. Aquela porcaria, meu. Tu ficavas a arder na boca toda. Será que os gajos ainda fazem isso? Não sei, mas não quero ir lá. Ou e até que esta merda? Vou entrar em contato com o Local 6. Pá, olha, obrigado então por seguirem para vir-nos para a semana. Eu acho que o inferno é feito disto. Exato. Pá, cuidado. Olha só o Claudinho. Peraí, há uma coisa. O picante assim não é grande coisa. É pica-bué, mas os sabores não é grande coisa. Isto é bom. É minhado. Isto é puer à guardiante, meu. É fervido e não tem nada à guardiante. Não sobe à guardiante. Não sobe à guardiante. Não sobe à guardiante. Pronto. Então, obrigado por concluir e até para a semana. Estou só a concluir a dizer que este piripiri é extremamente saboroso. Se for para aí um bocadinho. Numa bifanazinha à labradora. Com tudo. Com tudo. Ou na carne, ou não quero que seja cozinhado. Jesus, meu Deus do céu. Ou não quero que seja cozinhado, é muito bom. Ele assim... Pessoal, até uma semana. A gente vai vomitar. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.